Fala galera! Beleza? Aqui eu dou até que sejam muito bem-vindos a mais um vlog E dessa vez galera, eu vim trazer pra vocês um vlog Crianças Cara, eu tava lembrando quando a gente era criança, velho É uma época boa, depois de vai crescendo o brinquedo vai ficando de lado Então eu vim trazer um vídeo relembrando sobre minha infância Tudo sobre os brinquedos, essas coisas E galera, criança é uma coisa engraçada Primeiro começa Ah, eu quero ser adulto Por que menino? Eu vou crescer, vou ter um carro gigante, muito grande assim ó Muito grande, eu vou ser forte, vou ser grandão Depois que você cresce galera, você pensa tudo ao contrário Você pensa assim Nossa, quando eu era criança era muito melhor Agora é muita responsabilidade, tem que pagar Conta de luz, conta de água, tem que fazer comida pros outros Tem que limpar banheiro E essas coisas todas galera, mas sempre foi assim Coloca nos comentários o que você quer ser quando crescer Quando eu era criança, ainda sou criança né, pré-adolescente Eu era menorzinho, eu pensava em ser corredor de corrida mano O caderno era pequenininho, bobão Ainda sou né, então Quando a gente era criança, o menino da minha rua pegava os carrinhos E era a maior confusão com os carrinhos Toma, aqui estão meus carrinhos Eu vou ficar com esse daqui, e esse daqui, e esse daqui, e esse daqui, esses daqui são os mais bonitos Ah não, eu que queria ficar com esses, os carrinhos são meus, eu vou pegar eles todos pra mim Ahn, você vai ficar só com o mais bonito né Ahn, sei Mas foi eu que peguei esses carrinhos aqui, os mais bonitos Primeiro, você tinha que ficar com esses daqui, porque são, eu não gosto deles, eles são feios É todos, não, eu queria ficar com esses, ahn, não, não vai ficar Naquele tempo era a maior confusão galera Eu queria pegar os carrinhos mais bonitos, eu tentava ir mais rápido, só que meu, meu colega sempre falava Não, mas é meu, é, então, isso acabava comigo Coloque nos comentários o que, é, marcou sua infância E, porque, sabendo que logo logo a gente não vai mais ser criança né Ele tá crescendo, quem assiste meu canal sabe como é que é Quem tem, quem é, tem um, quem meu canal tem um público infantil ainda Espero que vocês assistam esse vídeo, porque fica sabendo de, reap, de aproveitar a infância E as pessoas que são adultas também, aproveitem, brinquem com seus filhos e essas coisas Porque é muito legal, beleza E, também tem outra coisa que eu queria falar Porque, naquele tempo que eu brincava Eu gostava muito de futebol, sério galera, eu gostava muito de futebol E, agora, mano, era todo dia, lá na Bahia, era todo dia eu jogava Os meninos chegavam lá na porta, batiam e falavam Bora jogar futebol, bora rápido, bora jogar futebol Calma aí cara, eu vou colocar meu chuteiro, pera aí, calma aí E o que me marcou minha infância também foi isso galera Era muito legal essa época, então Coloquem nos comentários aí, o que você, o que marcou a sua infância aí E, quando ele vai crescendo, a gente vai deixando tudo de lado Aí, vai mudando, vai mudando, vai crescendo aí Tudo fica diferente Mas, galera, se vocês gostaram do vídeo, foi isso Era só pra mim falar sobre infância, assim Era muito legal Confesso, ainda é legal Porque eu ainda brinco Eita, o colchão lá atrás quase caiu ali, mãe Beleza Eu ainda brinco com o Playzinho Guel e uns colegas que tem aqui na rua Mas, não era do jeito que eu brincava antes, né Que era correndo de um lado pro outro Agora tá mudando, não tô mais ficando assim Mas, é quando a gente vai crescendo, né galera Mas, galera, se vocês gostaram do vídeo O vídeo foi isso Deixa o seu like aí pra ajudar o canal Dá uma grande força Se inscreva no canal e comente aí o que eu falei aí Pra vocês comentarem E o vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui E se vocês gostam de vlog, já deixa aquele like, beleza E coloca nos comentários também Não esqueça de assistir o vídeo de CSGO que eu postei hoje, beleza CSGO de Silver, a Global Elite, episódio 2, beleza Então, o vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui